Michelle Obama partilhou alguns acertos do livro no encontro com um pequeno grupo de estudantes do Liceu de Chicago, Whitney M. Young, que ela frequentou. Ela escreve no livro que foi no Liceu que teve exposta pela primeira vez a jovens de famílias privilegiadas e com ligações. Ela escreve também no livro que o facto do presidente Trump ter repetidamente o vidado da cidadania do marido colocara a sua família em risco.